O combate à pandemia depende de testes fiáveis que permitam detectar o vírus mesmo em pessoas sem sintomas de doença. Mas sabe como é feito o diagnóstico de Covid-19? Vamos ver. Primeiro, é recolhida uma amostra de muco do nariz ou da garganta, onde há geralmente uma grande concentração de vírus. O procedimento para testar a presença do vírus demora cerca de 5 horas. Ao chegar ao laboratório, procedemos à inativação do vírus e, de seguida, extraímos o material genético viral, que no caso do SARS-CoV-2 é o RNA. O próximo passo integra duas partes que acontecem no mesmo tubo, a conversão do RNA em DNA e a sua amplificação. O DNA passa por uma série de processos. Adicionamos sondas específicas para o novo coronavírus, marcadas com fluorescência. Se estas sequências se ligarem ao DNA, este é copiado e multiplicado em vários ciclos. Se for detetado um sinal de fluorescência, confirmamos a presença do vírus na amostra. O aparecimento desta fluorescência é mais rápido consoante a quantidade de material viral. Se não houver material viral na amostra, nenhuma fluorescência é detetada, o que significa que a pessoa não está infetada. No IMM, somos conhecidos por procurar perguntas. Desta vez, estamos cá para dar respostas.